Próximo Que gosta de escuro de escuro? E você precisa de escuro de escuro? Ou a escuro de escuro? Qual é? Desce o escuro de escuro? Você vê que está na casa? Eu não sou pra ver. Você está fazendo a casa? Você está fazendo a casa e com o trabalho a casa? Você está fazendo a casa? Eu estou da casa. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.